Ela Chora Ela canta sinfonia, amanhece o dia Ela sonha, nasce a fantasia Ela apronta outra fantasia Ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Mas ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Por isso é ela Meu tempo é ela Meu perto dela Meu tempo é ela Por isso é ela Meu tempo é ela Meu tempo é ela Ela canta sinfonia, amanhece o dia Mas ela sonha, nasce a fantasia Ela apronta outra fantasia Mas ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Mas ela muda o tempo Ela inventa a hora Ela faz história Em cada momento Por isso é ela Por isso é ela Por isso é ela Meu tempo é ela Meu tempo é ela Meu tempo é ela Meu tempo é ela Por isso é ela Meu tempo 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 é ela Aplausos Aplausos